Me promete amor sincero Procurando estar apaixonada Cometer o mundo nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo de seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Você Me diz também Que parece verdade O que você me fala Não vou acreditando Me diz também Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes também Mentes também Mentes também Quando você tá tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Eu sempre estarei contigo Mesmo sendo falso o ar Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Que não quer me enganar Eu sempre estarei contigo Eu sempre estarei contigo Don't be Don't be Don't be